Nós estamos agora com o Bruno Nascimento, direto para a capital, direto para Campo Grande, né? Porque o Bruno tem informações para a gente, daqui a pouquinho começa, inclusive, o programa CBN Campo Grande, logo depois do RCN Notícias. Bruno, eu já começo perguntando para você como que amanheceu a terça-feira aí na capital. Aqui em Três Lagos amanheceu friozinho, com garoa, chuvinha e aí em Campo Grande. Bom dia! Bom dia, Ana, bom dia a todos. Prazer falar com você nesta manhã. Olha só, 9 graus, era aproximadamente às 5 da manhã, foi registrado em 9 graus. Agora continua frio, ventando, tempo nublado, com possibilidade de chuva. 11 graus aqui, de acordo com o celular aqui marcando, 11 graus. Ana, está bem frio nesta manhã de terça-feira e véspera de feriado. Pois é, é verdade, Bruno. Não é comum nesta época do ano, novembro, fazer frio assim. 11 graus é friozinho mesmo. Aqui a mínima está 16, imagine aí, está bem mais frio. Mas, Bruno, quais são os destaques do programa que começa daqui a pouquinho, pela TVC inclusive? Quais são os destaques de hoje? Olha só, nós vamos repercutir, Ana, os bloqueios nas rodovias aqui de Mato Grosso do Sul, principalmente na BR-163. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul, ainda seguem alguns trechos aí da BR-163 bloqueados. São eles, o quilômetro 256 de Dourados, o quilômetro 466 de Campo Grande, quilômetro 490 também aqui da capital e o quilômetro 550 de Bandeirantes. E também vamos repercutir a respeito que a Justiça determinou o desbloqueio imediato das rodovias aqui no Estado. O Ministério Público Federal entrou na Justiça no início desta segunda-feira, na noite desta segunda-feira, com uma ação civil pública a pedido de tutela de urgência para que a Polícia Rodoviária Federal libere imediatamente o tráfego nas rodovias de Mato Grosso do Sul, que foi interrompido por causa de bloqueios de manifestantes contrários ao resultado das eleições presidenciais. Para o MPF, as manifestações das rodovias federais podem ser tratadas como possíveis casos de incitação ao crime, além de crime contra a segurança nacional. Na petição do MPF, informou que a Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul já deveria ter tomado as providências previstas em lei para o imediato desbloqueio das rodovias federais no Estado. A procuradora da República, Samara Yasser, que assina a petição, argumenta que a PRF encaminhou um ofício para viabilizar a desarticulação das manifestações e a imediata liberação das rodovias. Às oito horas da noite, o juiz substituto Daniel Chiaretti, da Justiça Federal da Terceira Região, atendeu ao pedido da Procuradoria e concedeu a liminar para a imediata desobstrução das rodovias federais, inclusive mediante o emprego da força pública, é o que traz aí esta decisão, Ana.